Fala galera, Eduardo Azeredo, começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador. Meu amigo, se sua esposa, namorada, seja lá o que for, não deixa você ter cofre em casa, porque é feio, vai estragar o ambiente, seus problemas acabaram. Se liga! Pois é galera, é isso mesmo que eu estou falando. Além de ser bonito por fora, olha isso, olha que glamour, o revestimento dele por dentro é uma espécie de corino xadrez, mas o bicho é bonito, o bicho é glamouroso, além de extremamente robusto, olha a espessura aqui, digital. Enfim, essa aqui é a linha DLE, aqui da AVB do Brasil. É uma das linhas, digamos, premium, uma das linhas mais luxuosas, melhores, aqui da vasta linha de cofres da AVB. E essa linha de cofres também tem o mesmo padrão do DA que eu mostrei no vídeo anterior, que tem esse dispositivo aqui, esse dispositivo aqui é o seguinte, você repara que ele é digital, obviamente ele tem o armazenamento aqui das pilhas para manter a energia do cofre. Vamos supor que você foi relapso com a troca e tal, acabou a pilha, você não tem como abrir o cofre, você não tem mais a chave, todos eles além de tudo vem a chave também. Então você não consegue abrir porque não tem mais a chave, está trancado, ferrou. Não tem problema. Isso aqui é um repositório extra de bateria, você vai abrir aqui, aqui tem a entrada da chave, se você tiver a chave, simples, chave ou ele já destranca para abrir, ou vem aqui, carga externa de pilha, colocou a sua senha, olha que senha bonita que eu coloquei, 3, 5, 7, cofre aberto, destrancado, acesso liberado. Olha o glamour, olha que vilito, chique demais. Outra coisa, além disso tudo, vocês estão vendo aqui a luzinha na minha mão, eu vou tentar mostrar aí em detalhes para vocês, essa luzinha meus amigos, está apontada lá para dentro, obviamente, então mesmo que você esteja em um ambiente escuro e tal, tem um LEDzinho aqui, iluminando a parte interna do cofre, mais um atributo de luxo desse cofre que é bonito, a patroa vai deixar você ter, vai ser o seu cofre agora. Aqui, além da questão da bateria externa que eu mostrei para vocês, tem também a opção de abertura na chave, destrancou aqui, liberou, está aberto na chave. Fechou, galera? Então é isso, material excepcional. Uma notícia super bacana que eu recebi é que estão chegando novos tamanhos dessa linha DLE, tá? Esse aqui é o 30, ele tem 30 de profundidade e esse aqui é o 25. Aqui dentro, se vocês observarem, tem bastante espaço. Aqui, sem a case, obviamente, você consegue colocar confortavelmente umas quatro armas, até mais, se você for criativo. Aqui embaixo, você consegue colocar arma com case, inclusive, ou se for sem case, você é o limite, tem muito espaço aqui, colocar munição, insumo, qualquer coisa de valor, não tem arma, colocar suas joias, foto das crianças que você não quer perder, foto da antiga, né? Os velhos, né? Hoje em dia é foto digital, mas quem tem, que nem eu, não podia achar uma foto minha que é uma raridade, eu com um fuzilzinho de plástico, eu devia ter uns, sei lá, uns 5 anos, óbvio que não tinha foto digital na época, eu só tenho aquilo ali, então eu tenho que guardar como uma relíquia. Óbvio que eu já digitalizei, né, gente? Mas eu quero, obviamente, conservar, guardar a original. Então, meus amigos, é isso, solução garantida agora, cofre bonito por dentro e por fora pra você guardar as suas preciosidades sem a patroa reclamar. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever se ainda não for inscrito, se torna membro aí, ajuda pra cacete a manutenção do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu fiquei tão impressionado com a beleza do cofre que eu esqueci de um detalhe importante. Ele vem com essas buchas aqui, ó, esses parafusos de travamento eterno na parede, tá? Essas buchas aqui, na medida que você vai rosqueando, né, travando, esse metal ele expande e ele chumba na parede que não sai nunca mais na vida, tá? Obviamente é de uso único, né, não é uma bucha que você vai conseguir extrair pra reutilizar, se você se mudar, né, por exemplo. Mas, tá aqui, ó, embuchamento, travamento definitivo pro seu cofre aí na sua parede. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri